Pessoal, tudo bom? Vou mostrar pra vocês agora o espaço interno e algumas medidas da X-Terra. Algumas pessoas me perguntaram, estavam na dúvida, e eu vou mostrar como rebaixa os bancos, enfim, as opções que a pessoa tem, quem quiser montar algum projeto com carro, exemplo, quem vai fazer lá um carro pra Overland. Então vamos lá! Bem, começando aqui por trás, aqui na mala, você tem um espaço do banco até aqui, 97 centímetros, tá? 97 centímetros. Então é um espaço bem amplo, a altura aqui da porta, né, até aqui embaixo, é 85 centímetros. Tem uma tomada de 12 volts aqui atrás, duas caixas de som, o gato quer subir aqui também. E tem, se você quiser fechar, se você quiser fechar aqui, tá? Então apercebendo aqui, você fecha, pra dar mais descrição, né, bagagem que a gente vai carregando. Aqui embaixo fica as ferramentas, né, então quem vai montar, às vezes as pessoas montam cozinha aqui, né, aí tem que montar de uma forma que retire as ferramentas pra tirar o step, pra trocar o pneu, ou que coloque em outro lugar, né, ou que tem um espaço pra você tirar, ou que coloque essas ferramentas no lugar. Aqui, o espaço traseiro, acho que é uma das melhores coisas da X-Terra, né, o espaço, como ela não é uma picape, né, ela tem mais espaço, por exemplo, que a fronteira. Então, pra quem vai aqui atrás, o espaço é bem maior, dá 33 centímetros, se eu não me engano, depende da configuração dos bancos. Aqui, por exemplo, tá dando 33 centímetros ali, naquele branco, bom, tá? E quem senta aqui atrás, eu subi, tem uma visão bem legal, porque é mais alto que banco dianteiro, né, então a pessoa não fica com aquela viagem longa, não fica sentado, parece que tá prisioneiro, né, aqui você tá num espaço mais alto, então você tem uma visão privilegiada aqui. Pode ver que tem um teto aqui, sobe, né? O banco aqui, já tá solto, esse é solto pra você ficar, mas tem duas travas aqui, você puxa, tira, olha o gato, olha, e você pode rebater aqui, ó. Rebatendo, ele fica quase no mesmo nível, vamos olhar. Quase no mesmo nível daqui, tá? Vou cortar aqui pra medir quanto dá com ele rebatido. Lembra, pessoal, do banco do passageiro, né, do carona, até aqui no limite da porta, tá dando 1 metro e 74, né? Então é um espaço bom, dá até pra, se a pessoa for menor que 1,74, dá pra dormir aqui, botar uma cama aqui, se ela for sozinha, pode dormir uma pessoa só, não precisa nem rebatir os dois bancos, olha, são individuais, né? Pode rebater um só, e se for um casal, dá pra rebater tudo, né? Se for mais alto, aí você pode puxar também o banco do motorista pra frente ali, do banco do carona pra frente também, tá? Só não dá pra puxar todos eles, porque ali você tem um... Um rec ali na frente ali, você tem um descanso de braço, um rec, um descanso de braço aqui. Ele fica aqui, ele tem duas tampas, pra abrir aqui e aqui, tá? Aqui também tem duas tomadas 12 volts, uma aqui dentro e uma pro passejeiro lá de trás. Ele tem dois porta-copos, que são em borracha, então não faz barulho, você pode trocar, lavar. E ali o outro que eu falei, o outro é tomar 12 volts, um gato ali também. Aqui, pessoal, na lateral, espaço lateral, ela tem 1,32m, daqui até aqui, extremidade útil. E aqui, entre as caixas de roda, tem 1,05m. Só confirmar aqui, vamos ver aqui, 1,05m, tá? Então, esse é o espaço lateral dela. Tem na internet, vocês vão encontrar aí, vários projetos prontos, pessoas que estão viajando aí pelo Brasil, afora aí, até pela América Latina, e até no exterior, que usam esse carro pra Overland, né? Então, já tem projetos, tem bastante canais legais aí. Eu não vou nem citar agora, pra não errar e deixar de citar alguém, mas vocês vão achar aí muito canal legal. Aqui a medida com o banco do passageiro, né? Todo a frente e levantado, né? Na vertical. Então, aqui dá 2m, tá? Então, você teria como usar esse espaço aqui pra dormir, se fosse o caso. O meu carro, a forração aqui é carpetada, né? Mas eu sustituí por borracha, que é mais fácil de limpar. É pra viagem, fica muito melhor. Ele, o... A X-Terra tem um rack aqui em cima, que é original, que as pessoas usam pra montar barraca de terra. Dá pra usar também. Tem gente que reforça, que tira, substitui, substitui por outro, né? Mas, em termos de espaço interno, é... É um carro bom, né? Posso dizer que é bom. Há maiores, né? A Defender, por exemplo, tem uma vantagem... É preferida por ser quadrada, né? Aquele espaço quadrado, nos torna mais fácil de trabalhar dentro dela. Até de ficar em pé. Mas, se for espaço mesmo, a pessoa quer, tem que ser uma van, uma combina, uma coisa assim. Bem, galera, é isso. Espero ter ajudado aí, quem tem dúvidas sobre o interior do carro, a medida. Em termos de acabamento, o acabamento é bom pro... Pro... Ter carro, né? E também pro ano, né? Difícil achar um que tá... Um acabamento tão... Tão bom, né? É... Assim, todos os carros vão ter alguma... Uma marquinha. A porta de trás é plástico. Aqui tem um tipo de uma camurça. Tá? E a porta da frente... Também é plástico. Aqui tem um couro. Uma camurça. Mas, geralmente, as pessoas não vão querer um carro desse por... Acabamento nessa época, né? No carro 2004, 2005, 2005, até 2007. Você vai querer por... Algum projeto que você tá montando, de viagem, enfim. Tá bom? Quem tiver dúvida, posta aí... No comentário que eu tento responder e tento... É... Ajudar. Tá? Um abraço.